Olha! A noite é uma criança e hoje vai rolar as aração A noite é uma criança e hoje vai rolar as aração A noite é uma criança e hoje vai rolar as aração A noite é uma criança e hoje vai rolar as aração E vem dançar porra o menino Fala pro papai o que você quer É amor, 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 te dá só o amor Vem fala pro papai o que você quer É amor, 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 te dá só o amor Cheguei em casa na cena, na cama de camisola Vem comandar é você Eu sou seu e mais nada Vem comandar é essa barada Todo dia eu vou te ver Só vou te ver Passa pro papai É amor, 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 te dá só o amor Vem fala pro papai o que você quer É amor, 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 te dá Segura, mulher! Para pro papai o que você quer Fazendo a felicidade a galera abraçando Ei, Luiz Cheguei em casa na cena, na cama de camisola Vem comandar é você Eu sou seu e mais nada Vem comandar é essa barada Ô bandinho Vem fala pro papai Tá bom demais Só no céu, Luiz E o Eva Vem fala pro papai o que você quer É amor, 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 amor Só mulher bonita aí, viu papai? Só o amor Cheguei em casa na cena, na cama de camisola Vem comandar é você Eu sou seu e mais nada Quem comandar é essa barada Tô doidinho pra te ver Vem fala pro papai Te dá só o amor Só fala pro papai o que você quer É amor, 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 amor Te dá só amor Bola certa e mais a ti Vem, vem, vem Oh! Quando chama de apelino Ele quer lhe chancar É melhor saber seu nome Tá pro dele chamar O seu nome é Ramon Também chama de Paulão A cerveira dela É do chamar de Manelão Manelão, Manelão, Manelão Manelão, Manelão, Manelão Qual é o nome dele? É Manelão Manelão, Manelão, Manelão Manelão, Manelão, Manelão Como é que chama ele? Vem, vem, vem Tô saindo de vini, eu não quero apanhar Se o povo pedir Só é porque o Caifás não gosta da fruta Balalão, 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 balalão Qual é o nome dele? É Manelão, balalão, 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 balalão Como é que chama ele? É Manelão, balalão, 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 balalão Qual é o nome dele? É Manelão, balalão, 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 balalão Como é que chama ele? Tô saindo de fininho, eu não quero abanhar Se o povo pedir, eu não vou denegar Só tá voz comigo, detonando no refrão Quero ver se na chama o Ramon de Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? É Manelão, 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 Manelão Como é que chama ele? É Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Vamos dançar meninos, chega pra cá e vamos dançar muito corrom Vem! Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou o legal E você dançar na pera meu emocional Pode pensar nisso, faz em mim só de feio A dor, ficando encantado, macio normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ser de outra jeito Devagar Quero resgirar no seu processo devagar Falar no seu ouvido de fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do saber Não sei você é seu ritmo Você tá minha boca Seus lugares favoritos Facilha, 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 bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Quando você me bebe, como essa beleza Ou é malícia, ou delicadeza Facilha, facilha, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça Só eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a voz do imã e eu sou mental Você não só não opera meu emocional Pode pensar nisso, faz meus vlogs feito Ator, brincando, encantado, macio, normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ser de outro jeito Devagar Quero respirar no seu pensoso devagar Falar no seu ouvido que fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançando tudo, sabendo sem você Seu ritmo Você pra mim é um pouco Seus lugares favoritos Pacito, pacito, vem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija, como essa beleza Não é malícia, não é delicadeza Pacito, pacito, vem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça Pra te mudar, só eu que tenho a peça Pacito, pacito, vem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija, como essa beleza Não é malícia, não é delicadeza Pacito, pacito, vem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça Pra te mudar, só eu que tenho a peça Bora saco de forró, hein? Chapéuzão bonito, hein, Carvaz A mulherada tá querendo dançar E os homens dão com medo, hein? Tá vendo, né, Iusso? O gado vem casado, hein? Vem dançar, vem dançar Eu quero essa noite Eu quero essa noite Galera do Belém dos Vazes Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Eu quero essa noite Sou melhor Ei, Zé Pano Sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da 해서 Música Vem, vem dançar E eu quero essa noite Vem, Zé do Pato E eu quero essa noite Abraçando a galera de Marianópolis Vem, vem dançando com a gente Galera do Clube Sacode, Alô Núbia Vamo dançar, meu rei Vem que tem massa aqui Olha a pegada, senhor Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi Ana Tereza Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi Cinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi Cinhaço do véi Quebrou Cinhaço do véi Quebrou Cinhaço do véi Quebrou Alô, eu disse Cinhaço do véi Cinhaço do véi Quebrou Cinhaço do véi Quebrou Cinhaço do véi Quebrou Cinhaço do véi Cinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi Cinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dancinada é um chão Uma traseira vem acontecer Cinhaço do véi 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 Quebrou Cinhaço do véi Cinhaço do véi Cinhaço do véi Queimbrou o cinhaço do pé Queimbrou o cinhaço do pé Queimbrou o cinhaço do pé Ê, rapaz! Daí o Som Produções! Bola, Sante, maçã de companhia Fazendo tudo ao vivo pra ti Galera do São Pedro, Pela Rio Pra ir sacudindo com a gente Essa moçada bonita Galera do São Francisco Abraçando a galera do Mandiz A galera do Mandiz Tá aí curtindo com a gente Vamos sacudir, forró, menino Vamos segurar na cintura da moleque O negócio tá só começando, hein? Vamos lá! Tem maçã de menino, segura! Entrei na rua dela Com meu carro rebassado O som não volta a mala Tocando o trechão quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Que ia botar o cinhaço A manhã lá pra sair Ela aceitou por 20 dias A gente caiu na barra Desgarraba de vinho Tava mal intencionado Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu da roncheira Galera de Jó, Zerlanda E balançando Pode crer Você merece o prêmio Da roncheira Galera de Santa Luzia E mulher maçã de dor O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher maçã de dor O coração que é vagabundo 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 Vem, vem Galera do centro do governo Vagabundo 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 O coração que é vagabundo 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 Você merece o prêmio Você merece um prêmio Balançando Vagabundo 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 Então vem sentando Vagabundo 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 Edivaldo Edivaldo Vagabundo 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 Então vem sentando Assim Vagabundo Com Rob e companhia Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Olha o viseiro Oh! Pega a malandra A sonhadinha Só quebrau, só quebrau Vem pra favela Vem cá do dia Então vem sentando assim Vem cá malandra A sonhadinha E só quebrau, só quebrau Só quebrau, só quebrau Vem pra favela Vem cá do dia Então vem sentando assim Pra novinha da favela Mesmo assim Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui O eu te está tomando todas Senta aqui, 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 senta aqui Bola, santa, depassando, companhia, rapaz, tudo bem pra ti Olha a pegada Oh 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 Abusou Acabou Trajeção dele, esse papo só de bom Eu confiei, me neguei Meu coração, quando se machucou Tô de do meu lado, eu fico imaginando Como pude cair nessa faça E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Abre o jogo E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Trajei em contar esse falso amor Eu confiei, me neguei Meu coração, quando se machucou Noite do meu lado, eu fico imaginando E como eu pude cair Alô, tio E parabéns a você E minha paixão não é você Obrigado Esse amor falso E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você E o nome dela é Luana A lua E parabéns a você Obrigado Por demonstrar Esse amor Pobre o jogo Acabou Com a questão Com a questão Com a questão Com a questão Deu esse falso amor Eu confiei Com a questão Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Tá gostando hein Zé Cê inteiro é bom demais Olha que eu tava na balada Com meu amigo Dudu Passou uma novinha Ela avisou pra mim Tudo olhou pra mim E aqui deu bem coragem Eu virei pra ele Tava dizendo assim Eu tava na balada Com meu amigo Dudu Passou uma novinha Ela avisou pra mim Tudo olhou pra mim E aí deu bem coragem Eu virei pra ele Tava dizendo assim Mamãe que é mamãe Eu mamãe foi no C Imagine uma novinha Ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamãe foi no C Imagine uma novinha Ela sozinha desse jeito Olha a mamãe que é mamãe Eu mamãe foi no C Imagine uma novinha Ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Zé do Pato Olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela avisou pra mim Tudo ouveu pra mim, e aí Dudu encoraja Eu virei pra ele, só vou dizendo assim Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela avisou pra mim Tudo ouveu pra mim, e aí Dudu encoraja Eu virei pra ele, só vou dizendo assim Mamãe quer mamãe, eu mamei foi no C Imagina uma novinha, ela sozinha nesse D Imagina uma novinha, ela sozinha nesse D Olha mamãe quer mamãe, eu mamei foi no C Imagina uma novinha, ela sozinha nesse D Mamãe quer mamãe, eu mamei foi no C Imagine, velho Olha a mamãe que é mamãe E a mamãe foi no cedo Imagine uma novinha Na sozinha nesse dedo A mamãe que é mamãe E a mamãe foi no cedo Imagine uma novinha Na sozinha nesse dedo A nossa mamãe que é mamãe E a mamãe foi no cedo Imagine uma novinha Na sozinha nesse dedo A mamãe que é mamãe E a mamãe foi no cedo Imagine, menino Abraçando a galera do Centro do Governo, viu? Tá aí balançando com a gente essa festa bonita, galera de Joselândia. Galera do Centro de Lima. Meu amigo Edivaldo tá aí no freio do irmão hoje, hein? Vamos lá, menino, galera do São Francisco. Embora e vem dançar. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. Vem dançar, moleque, vem! Entre cês ou seu amigo e não sei nada, preciso ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar, conversar demais o de uma árvore. E me contar se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. Relaxa! Desciso ser seu amigo e não sei nada, preciso ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar, vá conversar debaixo de uma árvore. E me contar se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser, eu vou ressober só, com meu peito gritando te amo. E vem, vem, vem. Só de companhia pra ti, menino, segura. Bola, na cena, é pra para, chura. E a lagoa tá cheia. E a lagoa tá cheia. E a lagoa tá cheia. Você vai cair denso. Você vai cair denso. Bola, pra quem? Bola, pra quem? Beleza! Você vai cair denso. Não pise bem nessa beirinha, você pode se regar. Não pise bem na beirinha, você pode se regar. E a lagoa tá cheia E a lagoa tá cheia Não pise bem na merinha, você pode surregar Pise bem na merinha, você pode surregar E a lagoa tá cheia E a lagoa tá cheia Você pode cair dentro, você pode cair dentro Abraçando a galera do jato, vai balançando comigo O William, o William tá só ruim, é, tá de longe Você pode cair dentro, você pode cair dentro Quando vai dentro, você pode cair dentro Você pode cair dentro Você pode cair dentro, você pode cair dentro Quando vai dentro, você pode cair dentro Galera do centro do governo, abraçando com a ronda e companhia Alô, William, meu padrão Você pode cair dentro Vai dentro, você pode cair dentro Vai dentro, você pode cair dentro Que belícia Mostra aí pra ele, mostra Aê, negócio que tá bom Presença da polícia militar, viu? Por aí fazendo a segurança Polícia militar de poção de pedras Vamos lá, menino Vamos balançar que tem mais a ti Galera do Lucindo, tá aí gostando com a gente Ei, mijão Vou balançar, papai Segura que tem mais Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comando A alegria está no ar Sinta, homem, pode se preparar Sinta a buceação Aumenta o som Vai ser tudo de bem Vai ser tudo de bom Nada de tristeza É só alegria Eu, você, na mesma Eu, faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Eu, faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante A alegria está no ar Sinta, homem, pode se preparar Sinta a buceação Aumenta o som Vai ser tudo de bem Vai ser tudo de bom Nada de tristeza É só alegria Eu, você, na mesma Sintonia Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Porque a noite vai ser brilhante Faz o X do comandante Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Mas não faz assim com a Vanessa A égua Nada 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 Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Rapaz, eu vi esse negócio aí, viu? Vanessa, parece que eles estão ensaiando os donos, então Em algum lugar escondido E aí a bestada vê a nada Pode balançar, menino Te vi Fiquei doidinha Vou chamar com você Caí no laço Venha logo me prender Porque eu te amo demais Te vi Fiquei doidinha Vou chamar com você Caí no laço Venha logo me prender Porque eu te amo demais De onde mais Pode ir nação I love and love me, baby I love and love me, baby I love and love you, baby Quando te vi 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 É uma alegria sem fim É o enrola e rola É o sangue cega É o enrola e bola É o mexe, mexe É o enrola e rola É o sangue cega É o enrola e bola É o mexe, mexe, mexe Irê pra mim que eu vou te mostrar A nova sensação O gelo do Maranhão Reiga Irê pra mim que eu vou te mostrar Com morido, companhia E o nome dele é Caifás Eu rito a gatinha dançando aí Até o chão Até o chão Até o chão Ela não larga eu E eu não largo, velho Ela não larga eu E eu não largo, velho E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela A louca da minha mulher A louca da minha mulher Diz que eu não falo nada E hoje E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chamo ela com a gatinha E eu não largo, velho E eu não largo, velho E quando eu chegar em casa E eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Ela não larga eu E eu não largo, velho Ela não larga eu E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela A louca da minha mulher A sendeira E hoje E eu não largo, velho E quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chamo ela Que eu chamo ela De vizinho Ela não larga eu E eu não largo, velho Ela não larga eu E eu não largo, velho E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela A louca da minha mulher E se eu não largo, velho E eu não largo, velho Quando eu chegar em casa Depois da briga chamo ela Conta-lhe, chamo ela de vencer Ela vem em minha praça Ela não larga, eu E eu não largo, velho Ela não larga, eu E eu não largo, velho E quando eu chegar em casa Eu vou fazer, irmão, com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer, irmão, velho Olha o piseiro, olha o piseiro Convitei minhas amigas Pra nós sonar um Viver em duas, viver em três Viver em quatro, cinco, seis Convitei amigas Pra nós sermos Viver em duas, viver em três Viver em quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Tem caixa, suíço Rente e cervejinhas Na minha mesa Só bota em paz Tem caixa, só bota o Luís Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Luís Então ele ganha cem hoje Tem, tem, nego, bebo Oh, papai Olha o Caipara de mão dada aí Achando que ele vai entrar numa borracha Que é uma porreta aí Convitei minhas amigas Vamos subir a uma Viver em duas, viver em três Viver em quatro, cinco, seis Convitei amiga É o que ele gosta Na minha mesa Tá bom demais Tem caixa, suíço Rente e cervejinhas Na minha mesa Tá bom demais Tem caixa, sai Olha aqui Já tem gente, bebo Já tem gente, bebo Já tem gente, bebo Gózima, só namorando E o égua Ah, tem, nego, só Só um pó Caipara disse que hoje fura, viu? Olha aqui Já tem gente, bebo Já tem gente, bebo Já tem gente, bebo Bebo, bebo, bebo Vem, Marcelo, pra ti, pra mim Ei, do Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber pra onde vou Pra onde tenha sol É pra lá que vou E se quiser saber pra onde vou Pra onde tenha sol É pra lá que vou Ei, do Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Ei, medo Eu não te escuto mais Você Você Não me leva a nada E se quiser saber pra onde vou Pra onde tenha sol É pra lá que vou E se quiser saber pra onde vou Pra onde tenha sol É pra lá que vou E se quiser saber pra onde vou Pra onde tenha sol É pra lá que vou É pra lá que vou Fazendo um pedido Olá Ô Guaula, sou da perna pro regueiro Saca, liga, 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 segura Tia do regueiro Pinto Itamaraty Ei, ei, ei Amigo verdadeiro É você, ei, 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 ei Eu sinto o queijo Tão bisou Tãozinho Peguei na flor Reguei na flor Reguei na cultura Reguei na flor Regueiro tem seu valor Eu já falei Vou repetir Vindo da Itamaraty Eu já falei Vou repetir Vindo da Itamaraty Digo sim, sim Deixou também Vindo Itamaraty E aí, ei, ei, ei Digo sim, sim Oh, oh Vindo Itamaraty E aí, ei, ei Vindo da regueiro Dia do regueiro Vindo Itamaraty Vindo Itamaraty E aí, ei, ei, ei Amigo caça-seiro É você aí E aí, ei, 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 ei Dois em tu queijo Tão bis vou nascendo Reguei na flor 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 Regueiro tem seu valor Reguei na flor 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 Yey, yey, oh, hey Olha o guiseiro Quero seu amor agora Numa sonda de depois Seu carinho pela vida fora Antes do fim A alegria nos do Sua companhia Ó milha e nova direção Antes do fim O certo dia A vida me separe Em outra instação Quero flores em vida Seu caminhão e ilumina As agraças decididas Eu quero viver a vida Hoje é amor e vem com as paz Eu quero viver a vida Quero amor em vida Olhido no jardim Quero seu amor agora Não uma sonda de depois Quero sua companhia Com a minha inova direção Eu aceito que o certo dia Olhido no jardim Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhido no jardim Oh, 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 oh Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem do meu banheiro Esse voado que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Levo a tesão Eu descrevi Cada detalhe eu vou nem te trair Só lá no fim Você vai me ouvir Eu me envolvi Eu sou louco Cuidado no sorriso dela Tu larga do mundo Pra ligar com ela Você não tá sonhando E não é presenteiro Não desigue agora Leio desse dedo Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se te conhece agora Você vai me xingar Eu me desculpe Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a goção Porque eu só te trocaria Só te trocaria Se fosse pra você Porque eu só te trocaria Só te trocaria Eu te servi Cada detalhe eu vou nem te trair Só lá no fim Você vai me ouvir Eu me envolvi Eu sou louco Cuidado no sorriso dela Tu larga do mundo Pra ligar com ela Você não tá sonhando E não é presenteiro Não desigue agora Leio desse dedo Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço E agora você vai me xingar Eu me desculpe Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça no espelho Se você por você mesma Porque eu só te trocaria Se você por você mesma Segura, segura Se tá ruim pra você Imagina em branco Que tô roendo longe Com tudo doce Cigarro é pra você Nós erramos juntos Não teve o culpado Não teve o culpado Por uma distrução No calor da emoção Estamos separados Foi pior assim Foi um tiro no pé Hoje eu sei que me ama Mas você reclama A minha falta Mas eu posso Se tá ruim pra você Não dá um bebo Se tá ruim Alô, cela rasgada Meu rei São Pedro Nós erramos juntos Não teve o culpado Não teve o culpado Por uma distrução Que tô roendo longe Que tô roendo longe No mundo do doce Amargura do fim Se tá ruim Se tá ruim pra você Segura Se tá ruim pra você Amargura do fim Amargura do fim Amargura do fim Já faz um tempo Que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a voz do imã E eu sou o metal E cedo só não pera Meu emocional Só de pensar nisso Só de me explodir A dor Ficando encantado Mas eu não vou Vou ter o sentimento Tô passando mal Se não for devagar Não vai ser de outro jeito Devagar Quero respirar No seu dançoso devagar Falar no seu ouvido Te fazer arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero o braço do saber Quero ser seu ritmo Você caminha com o brilho Seus lugares favoritos Passando, passando Vem devagarinho Vou te pegando De pouquinho em pouquinho Quando você me bebe Não é sua beleza Não é malícia Não tem brincadeira Passando, passando Vem devagarinho Vou te pegando De pouquinho em pouquinho Alô, salival do meu rei Já faz um tempo que eu tô te olhando Já faz um tempo que eu tô te olhando Com você Com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você Você é a moça do imã e eu sou o metal Você dança não opera meu emocional Pode pensar nisso Eu tô te pegando em pouquinho mais Vem devagarinho, vou te chegando de pouquinho em pouquinho Quando eu sei bem, com essa beleza, não é malícia, com delicadeza Vem devagarinho, você é montura, vou quebrar a cabeça Pra te lutar, só eu que tenho a peça As outras companhias fazendo toda a vibra, deixa a galera curtindo com a gente Só se a mulher mandar, viu? Bora lá menino, segura, segura Fazendo pedido Vem dançar Beijo até te como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Cujo que gostar te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar Nota dez, não tem igual Tu quer me ter Vai me ter que também tô com você Eu sou muito difícil Quando a borra e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Vejo a gente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui é meu lençol O tempo aqui não passa sem você O tempo aqui não passa sem você E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Quero sempre ter você Amor Veja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamei que é bom demais Adoro a boca A gente faz Com você é essencial A vida é vira carnaval Com você nota dez, não tem igual Tu quer me ter Vai me ter que também tô com você O nosso amor pede bis Quando a borra e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamei que é bom demais Adoro a boca A gente faz Você é essencial A vida é vira Alô, Shirley! Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que também tô De nada O bom mesmo é amar e ser feliz Bola, Santaê, Marçana e companhia Fazendo tudo Avaio pra ti Fazer aqui um Bola, Santaê, Marçana, Ti Boa! Rola o piseiro Filho de sul, me vim aqui desigir Me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela, minha senhora Gostando essas três dias que eu não durmo de mim Sua filha, o início eu desigir Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vai me dissubar na rosadinha Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vai me dissubar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que dissentou e jogou fora o vicião Vem de sul, me vim aqui desigir Me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela, minha senhora Gostando essas três dias que eu não durmo de mim Sua filha, o início eu desigir Eu quero avançar, meu senhor é brava Mas hoje eu não vou levar o não pra cá Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vai me dissubar na rosadinha Galera de São Francisco do Vieira Deixa eu namorar na sua filha Alô Luana Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vai me dissubar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vai me dissubar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que dissentou e jogou fora o vicião Vai me dissubar na rosadinha Pode balançar, vicião Olha que eu vou fazer a casa do amigo meu Vou fazer a casa do amigo meu Meu amor, levanta o escopo Vou botar na madeira Vou botar na madeira Vou botar na madeira Meu amor, levanta o escopo Vou botar na madeira Olha só quem tá dançando Vai entrar na madeira 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 Olha só quem tá parado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Viva quem tá sentado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Viva quem levantou Já entrou na madeira Vai entrar 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 na madeira Mas aí tá na madeira Mas aí tá, aí tá, aí tá na madeira Mas aí tá, aí tá na madeira Mas aí tá na madeira E quem tá de azul E quem tá de chapéu? E quem tá de chapéu? Vai entrar na bandeira Vai entrar na madeira Ah, sei Mas vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na bandeira. Vai entrar na bandeira. Eles dançavam e faziam sacanagem. Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem. Alô Elias. Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem. Eles dançavam e faziam só no sacanagem. Mas o bregueiro agitou. O regueiro mandou quando chegou na festa. O bregueiro agitou, o regueiro mandou. Quando chegou na festa. Aí trouxe do lado uma gatinha. No cabelo carciado. Balançando o vovôzão. Eles dançavam uma dança. Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem. Eles dançavam e faziam sacanagem. Fazendo sacanagem. Filho do nego mole. E aí, moleque! Esse cara que chegou agora é um cara da nosso jeito. Legal, legal, legal. Quando passa um menino, uma joia sozinha. Negócio, ele pega o pé, o pé. Ele não tem nem uma namorada. Ele diz, você sabe, eu acho que não, que não, que não. Seu carro não seguiu de maço. Se me lembra, mas amanhã eu estou. No marco, no cigarro, no rabo. A mãe do maluco começa a dançar. É aí que ninguém me segura. Cada ventura se vai ver lá. Esse cara vai lá. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito, mas olha o jeito dele. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito. O Netinho não gosta. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito, mas olha o jeito dele. Esse cara que chegou agora é um cara da hora. É um sujeito legal, legal, legal. Quando passa um menino, amanhã sozinha. Negócio, ele pega no pé, o pé. No pé. Ele não tem nem uma namorada. Ele diz, você sabe, eu acho que não, que não, que não. Sua bicicleta, passeia de massa. Se me lembra, passa malhóis. No barco, no cigarro, no rabo. A mãe do maluco começa a dançar. É aí que ninguém me segura. Esse cara vai lá. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito. O Netinho não gosta. Ele rebola. Esse cara vai lá. Não gosta, né, bichinho? Esse cara vai lá. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito. Olha o jeito que ele rebola. Esse cara vai lá. Esse cara vai lá. Eu não tenho nenhum receito. Eu não tenho nenhum receito. Eu não tenho nenhuma receito. Eu não tenho nenhum receito. Eu não tenho cheio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Agora aí deu certo Olha o Netinho que toma Eu quero é tchu tchu, tchu 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 tchá Daqui a pogada saca, o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero é tchu tchu, tchu 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 tchá Daqui a pogada saca, o dia vem Troca mais dele, não peguei ninguém Eu quero fazer o tchu 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 Eu quero fazer o tchu 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 Alô, dona puta Eu quero fazer uma macia A menina está no palco A menina está no palco